E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar sobre as regras do jogo Golem, que já foi anunciado pela Galápagos. Esse jogo que chamou a atenção em Essen, muita gente falou dele e que foi destaque lá na nossa CPI do Hype de Essen. Mas antes vamos a um papo rápido aqui. Nesse mês de dezembro, todas as doações feitas lá na Twitch TV durante a nossa live serão revertidas por uma instituição de caridade. Ainda estamos definindo pra qual será e eu vou anunciar em breve no Instagram. E se você quer colaborar com a nossa criação de conteúdo, vai no PicPay, procura por AftermathBG e escolhe qualquer um dos três planos que ajuda a gente absurdamente. E lembrando que assim que você escolhe um plano, você já tá participando do nosso grupo do WhatsApp e de sorteios mensais aqui no canal. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja no sul do Brasil que você pode enxergar no site e comprar que a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra você. A Turnos, que faz uma boa cirada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador aqui do canal e um monte de coisa bacana relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda com aqueles componentes irados, bacanulos, pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança e compartilha pra ajudar a divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. A gente vai fazer um draft dessas cartas. Vocês receberam quatro cartas aí, estão vendo? Sim. A gente vai fazer um draft, só que vocês não vão ter condições de fazer ainda. Vai manter uma, passar três pro da esquerda e assim vai até... Até... Receber de volta uma. Receber de volta uma, exatamente. Aí, das quatro que você tiver, você joga uma fora e fica com as outras três. A gente vai fazer um Save Wonders aqui, é isso? Isso. Mico preto, mico preto. Exatamente. Aí, depois disso, a gente vai... Cada um vai escolher uma tripa dessas aqui pra colocar aqui do lado. Tô colocando aqui na do Márcio aqui, ó. Não, isso eu não escolhi. Esse é você sim. Ah, não, foi eu mesmo. Veja aí, veja aí. Então, eu tava clonando aqui do grão. Tá. Coloquei aqui do lado da minha. Cada um de vocês vai pegar, vai escolher uma dessas e colocar aqui do lado da sua coisa, tá? A gente vai fazer isso na ordem reversa do turno. E aí, a gente vai escolher dois dos nossos tiles de recurso, aqueles que a gente recebeu no início, quatro. Vai escolher dois deles pra começar com esses recursos no jogo. Um push inicial aí pra cada um. Não sei se já jogaram o Teochu Rakan, né? Pega dois dos quatro e mantém, tá? Aí, cada um de nós vai botar dois golems nessas trilhas aqui, ó. A gente tem três trilhas no jogo. A trilha do barro, do dinheiro e da ciência. E a gente tem dois golems aqui, ó. Vamos supor, eu vou colocar um aqui e um aqui. Tem que botar em duas dessas três trilhas diferentes. Coloquem aí arbitrariamente. Eu não sei se o mod verifica isso antes de... Acho que não precisa, não. Não precisa, não. Mas é isso que vocês vão fazer nesse momento, tá? Eu vou apertar o botão aqui e acho que ele vai deixar avançar. Ok. Ah, não. Ele não deixou aqui. A gente tem que coletar. Já fez, já fez. E aí já começou aqui o jogo. Eu vou explicar aqui e depois a gente dá o reload. Dá o reload e faz a certeza. Maravilha. Ó, o jogo tem quatro rodadas. Indicadas por esses tiles aqui. Que são os tiles dos dias de tempo. No final da rodada a gente vai virar desse e vai indicar que... Aqui tem um play-aid para a gente acompanhar as fases de cada rodada. Aqui, ó. Então, essas sete fases. Cada um de nós tem um play-aid. Tem. Tem por dupla aqui eles economizaram. Beleza. Mas se quiser dar um copy-taste aí, tá? Bom. O que vai acontecer? A primeira... Sim, sim. É a lenda lá dos golems que... Nego sai atrás dos golems. Eu não sei direito a lenda, não. Tu não vai contar a história, não? Não vou, cara. O Léo tá aí? Se o Léo tiver aí, ele conta a história. O Léo entrou? Ah! O Léo falou que ia entrar. Ó, Bousada, não tá na regra aí, não? Tu não tá com a regra na mão aí? Não tô com a regra na mão, cara. Não, Bousada. Não tô lendo a regra agora. Bousada, eu tô achando que... Porra... Tu nem... Tu tá aprendendo a regra agora, Bousada. De novo. Tu tá aprendendo a regra na hora. Deixei pra ler a historinha depois. Mas é algum país da Europa Oriental, não me lembro qual aqui, que tem uma... Traga. Estamos em plaga. Estamos... Tá, então estamos na Pública Checa. E o golem sai na rua e o nego vai atrás e, sei lá, essa é a historinha. Bom, as sete fases da rodada. Na primeira rodada não tem a primeira fase. É uma fase de manutenção aqui. De tirar a carta daqui e virar essa cartinha e coisas do gênero. Pode deixar que eu faço isso e não tem grandes relevâncias. Depois disso, todo mundo no Player Order vai andar com seus golems. É a fase 2. Reparem aqui, ó. Vou explicar no tabuleiro do Márcio aqui, que tá mais à mão. Aqui, Laranja. Esse indicador aqui mostra no track dos golems a força, a força dos nossos golems. É indicado por isso aqui, esse número que tá tapado. Isso vai indicar quantos pontos de vitória a gente vai ganhar por rodada na fase de income. E também quanto os golems vão andar nesse momento agora da fase 2. Então, no caso aqui, todo mundo tem dois pontos pra gastar com andada dos golems. E aí você pode andar... Tô andando com os meus aqui. Você pode andar com o mesmo gole ou com dois golems diferentes. Dois pontos de movimento. É, tá? Só que esse valor, dois pontos de movimento, é modificado por esse daqui, do visitante da rodada. Então, na primeira rodada vai ser mais três, na segunda mais três, depois mais um e depois mais dois, tá? Nesse caso, a gente teria cinco pontos de movimento. Por exemplo, eu ando lá quatro com esse e um com esse, tá? Se os teus golems cruzarem essas fronteiras aqui, a gente começa a perder ponto ou conhecimento. Se ele cruzar daqui pra cá, você tem que perder um ponto ou um de conhecimento. Cruzar aqui três pontos, aqui cinco. E se você for obrigado a andar mais ainda, se todos os golems já estiverem no final, se for obrigado a andar mais ainda, cada passo que você não conseguir andar, perde cinco pontos. Aí não tem opção do tempo de conhecimento. É. Não é pra deixar os golems irem... Andarem muito. Pois é, pois é. Ok. Isso é a fase de andar dos golems. Depois, a gente vai verificar, perdão, a gente vai fazer a fase de ações. Essa é a parte principal da rodada. Cada um de nós vai escolher duas bolinhas e vai fazer uma ação com o Rabino. O starting player vai fazer uma das duas coisas que eu falei, pegar uma bolinha ou fazer ação com o Rabino. Depois, o segundo jogador, a mesma coisa. Depois, o terceiro. Depois, o quarto. E assim vai até cada um de nós fazer exatamente três ações. Duas pegadas de bolinha e uma do Rabino na ordem que o jogador escolher. Tá? Eu vou explicar primeiro das bolinhas, depois eu explico do Rabino. Vocês já jogaram o Gran Austria? Não. Não. Tá. Então, eu vou usar de exemplo. Bom, você vai escolher uma dessas cinco ações. Aqui, aqui, aqui ou aqui. Que tenha pelo menos uma bolinha na linha. Então, por exemplo, eu vou escolher essa ação aqui e vou escolher pegar essa bolinha. Eu vou fazer essa ação com força cinco, que era o número de bolinhas que tinha ali antes de eu tirar a bolinha. Uhum. Tá? Primeira coisa, antes de fazer a ação. Se for uma bolinha branca, nada acontece. Se for uma bolinha colorida, você anda na trilha correspondente à cor da bolinha que você pegou. Aqui, vermelho, amarelo e azul. Não é andar com golem, é andar com assistente, que são esses caras aqui em cima. Cada um de nós tem um assistente em cada trilha. Tá? Pegou uma bolinha colorida, anda imediatamente com assistente equivalente. Andar com assistente é sempre bom, diferentemente do golem. Você tem que gerenciar. Se for a bolinha preta... Até porque o assistente é o ponto de vitória, né? Não, não, não. Não? Não é o ponto de vitória, não. O ponto de vitória tá aqui, ó. Ah, eu pensei que era esse que tu movia. Não, não. São esses caras aqui. Ah, tá, eles estão em cima da trilha. Isso, isso. Eu pensei que isso era alguma coisa que eu despegava. Tá bom, tá beleza. Se você pegar a bolinha preta, você vai andar com dois assistentes, um passo cada um. Você vai escolher dois deles pra cada um dar um passo. Tá? A bolinha preta é a melhor nesse sentido, a branca é a pior nesse. Muito bem. Aí você pega a bola e faz a ação com força X, onde X é a quantidade de bolas que tem no lugar. Tá? Beleza. O que que são as ações? Essa daqui. Essa daqui, você vai poder ativar de um a quatro golems que você tenha no tabuleiro. Pagando um, três, cinco ou oito de conhecimento. Mas você vai receber um desconto nesse pagamento de X, onde X é a força da ação. Então eu peguei uma bolinha aqui, o meu X é cinco. Digamos que eu queira ativar quatro golems, eu pagaria oito menos cinco, três de conhecimento. E ativo quatro golems. Tá? Se o jogo a gente só tem dois golems, mas depois a gente vai ter mais. Não tem mínimo de pagamento não, né? Pode sair de graça o negócio. Pode sair de graça, mas você nunca recebe a diferença. Mas pode ser zero sim, tá? Ativar um golems é você olhar o local onde ele tá e fazer essa ação aqui. Entendi. Quando você faz essa ação do martelo, ativar o golems, você ativa e deita ele. E aí... Opa! Pra dizer que ele já foi usado? É. Enquanto ele estiver deitado, ele não pode ser ativado novamente. Assim? Assim. Assim. Qual foi a técnica que o senhor usou, Camilo? A dele, deu uma tapa na venta. Deu uma tapa na venta dele, maluco. Aqui. Tá em presídio do Val. A chuva da frente. Ele dá um pescoço e tapa nele. É como se fosse um peteleco. Não, assim não. Só aqui, ó. Val. Plau. Entendeu? Então, você só pode ativar os golems que estejam em pé. Tá bom? E ao fazer isso, eles deitam. E aí você ganha o benefício do local onde ele tá. E aí, que simples, eu vou dar uma geral daqui a pouco. Ok. Essa é a ação de ativar os golems, tá? Essa é a ação de construir golems. Você, primeiro, vai ganhar x barros, onde x é a força da ação. Uhum. Vai poder fazer um upgrade de golems. Essa seta é sempre upgrade. Upgrade de golems, upgrade de artefato, upgrade de ciência. Upgrade de ciência. Tá? Upgrade de golems, vou explicar aqui na ficha do março. Estão aqui, ó. Estão vendo o nosso golems aqui? Tem o da cabeça do golems, da perna, dos braços. Você vai escolher um... Que vira uma paradinha dessa. Isso. Nesse caso aqui, desse aqui, tem que pagar quatro barros. Aí você paga quatro barros e vira e vai ter um poder. Tá. Então, além de ter a possibilidade de fazer isso, tem que ter um material pra fazer, né? É. Primeiro você vai ganhar um material. Depois você vai poder fazer um upgrade. É opcional. Poder fazer um upgrade pagando. Tá? E vai poder construir um novo golems. Também pagando. Um golem, tá aqui, ó. Aqui na ficha do março. Os golems estão aqui pra gente construir. A gente pode fazer mais quatro durante o jogo. O golem custa três barros. Uhum. Ou seis. Se você colocar o golem numa fileira onde você já tenha um golem. Se você botar numa fileira nova, paga só três. Se botar numa fileira onde já tenha um golem seu, você paga meia dúzia. Tá? Se eu tiver dois, não acumula, não? Se eu tiver dois na minha fileira, botar um terceiro, só paga três a mais. Só paga seis no total. O máximo que você paga é seis. Tá? E repara, todo golem que você constrói, você ganha dois de força. Ele sobe dois aqui. Tá? Isso. Por um lado é bom que você vai ganhar mais pontos de vitória por rodada. Por outro, os teus golem vão começar a andar pra caralho. E é bom e ruim, tá? Uma faca de dois legumes. É... Não aprendi a derrubar o cara de derrubo, mas jogo ele longe também. Quero derrubar ele no mesmo lugar. Ok. Essa é a ação do barro aqui. Agora, a ação de dinheiro. Eu vou ganhar X de dinheiro, onde X é a força da ação. Vou poder fazer um upgrade dourado, que estão aqui, ó. Deixa eu botar essa fichinha aqui pro Márcio, pra... Vamos escutar o Márcio. Aqui na ficha dourada aqui. Aqui, ó. Aonde é que você pode fazer upgrade? Você pode fazer esse upgrade aqui, pagando oito moedas. Aí você vira isso daqui. Só vale ponto de vitória no final do jogo. Ou pode fazer esses oito upgrades aqui, pagando essa quantidade de moedas aqui indicadas. Se você fizer upgrade daqui, você vai pegar um desses três trecos aqui. Vamos supor, quero fazer esse upgrade, pagando quatro moedas. Vou pegar um desses três trecos daqui. Vou botar aqui. Posso botar desse lado ou desse lado. O lado de trás é sempre um recurso a menos e um ponto a mais. Tá? Esse aqui é dois barros. Esse aqui é um barro e um ponto. Eu escolho como eu vou botar. E a partir de então, esse artefato, vocês já vão entender o que é um artefato. Mas esse artefato, ao invés de dar apenas três de conhecimento, vai dar dois barros também. Na hora que você faz o upgrade, não acontece nada. Mas você aumentou o benefício do artefato quando você construí-lo. Tá? Então você pode fazer um desses quatro upgrades aqui. Ou um desses quatro. Um desses quatro é você pegar uma dessas duas fichinhas, colocar... Supor, quero fazer esse upgrade aqui de três dinheiros. Vou botar a fichinha assim ou assado. E a partir de então, sempre que você fizer aquela ação indicada na fichinha que você acabou de botar lá, você passa a ganhar o benefício do artefato. Entendi. Se eu fizer um upgrade de ciência, é isso? Isso é pra botar essa fichinha aqui. Não, não. Quando eu pegar o azulzinho, eu vou ganhar aquilo ali. É. Nesse caso aqui que eu coloquei, sempre que você pegar uma bola azul, você vai ganhar... O potencialismo é maior. Beleza. Isso. Você ganha o que o artefato te dá. Tá? Esse daqui é sempre que você fizer um gole, você ganha o benefício do artefato. O verso aqui é bola vermelha. E o verso aqui é sempre que você botar o primeiro livro em cada uma dessas colunas, que é uma outra ação aqui que eu vou explicar já. Tá? Vem cá. Você botou essa bolinha vermelha em algum lugar que travou. Não sai mais dali. Ou isso pode mudar? Não sai mais. Não sai mais. Não, não tem como mudar. Tá? Esses três aqui também. A gente tem oito spots aqui pra botar esses cinco. Caiu de upgrade. Não vai preencher todos. A gente vai escolher... Peraí, peraí. O artefato aqui, ele não tá fazendo nada, por enquanto. Não tá fazendo nada. Ainda não expliquei nem como faz o artefato. Ele não tá feito ainda. Então, dos quatro, só dois vão funcionar, isso? Não. 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 Calma aí. Quantas bolinhas tem aqui? Quantas pecinhas tem aqui? Só tem duas. Não é isso que ativa o artefato? Não é só isso que ativa o artefato. Não. Não. Não, tem essas lutas aqui de baixo. Pelo que eu expliquei até agora, você tá certo, Camilo. Mas não é... É isso que você tá falando, pelo que eu expliquei até agora. Mas, na verdade, o artefato vai ser ativado em todo encame. Essa mãozinha aqui é encame. Então, no final de toda a rodada, todos os artefatos nossos que estiverem prontos vão gerar o encame indicado lá. E, se você tiver isso aqui, também, além do encame, vão ser ativados no momento que você fizer uma ação específica. As anexas, Camilo. É, é. Ok. Continuando aqui essa ação. A gente vai ganhar dinheiro. Vai poder fazer um upgrade daqueles que eu acabei de falar. E vai poder comprar ouro. Um ouro. Pagando... Vamos pagar três dinheiros e comprar um ouro. Três dinheiros. Quando a gente comprar um ouro, é pegar a pepita lá que a gente... Multiplicou ali pela fichinha. Exatamente. E tapar um desses dez ouros que a gente tem aqui no tabuleiro. Entendi. Quando você completar o xizésimo ouro de uma coluna lá, de uma linha, você completa o artefato, tá? Você aqui precisa de um ouro só. Esse dois, esse três e esse quatro. Então, você tem que primeiro botar o ouro pra depois fazer o upgrade dali pra lá, né? Não. Até porque, Fabrício... Isso não ativa, né? Sim, sim. Mas quando você completa o artefato, você ganha o encame dele. Ah, então tá certo. Então a ordem tá correta. Então, o ideal é você fazer isso aqui primeiro, depois isso e depois isso, tá? Beleza. E uma coisa que eu falei meio rápido, não sei se ficou claro. Se eu tô com essa bolinha aqui, mas eu ainda não fiz o artefato, não adianta nada pegar a bolinha vermelha e não jogar porra nenhuma, tá? Eu tenho que fazer o artefato pra potencializar a ação da bolinha vermelha. Ativar ali a bolinha vermelha, né? Desculpa, Cabelo. Nem o encame também. Você só ganha se já tiver construído o artefato. Ganha se já tiver feito o artefato, exatamente. Exatamente. E se você tiver feito o upgrade aqui da direita, você ganha o encame turbinado com alguma das... No início do jogo, não estamos ganhando nada. No início do jogo, não estamos ganhando nada. O encame, na verdade, é só no final da rodada, tá? Sim, sim, sim. É isso daqui, né? Você pode trabalhar uma rodada... Mas se eu não fizesse nada, não ganha nem nada. Se você não fizer nenhum artefato, você não vai ter encame de artefato. Tem encame de outras coisas também, mas encame de artefato é só realmente quando o artefato tá... Tá pronto. E ir repetindo. Você ganha o encame. No momento que você faz o artefato, você ganha o encame dele uma vez instantaneamente. E vai passar a ganhar toda a rodada. Ok. Ação de ciência. Você vai ganhar X de ciência. Onde X é a força da ação. Vai poder fazer um upgrade de ciência. Eu vou explicar aqui agora, ó. Aqui na fichinha do mar. Essa lateral aqui. A gente tem basicamente três lugares. Tá, o de ciência... Bozada. Oi? Solta. Eu tenho que dar um FK de um minuto só pra tirar o moleque ali do próximo. Pra tirar o moleque da varanda aqui, né? Que tá pulando e vai lá, vai lá. Não, no banho. O moleque lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ô, Bozada, só aqui enquanto o cabelo volta. Essa... Essas bolinhas aí. Essas bolinhas. Elas são... Só tem essas ou vão entrar novas bolas aí? Que bolinhas que tá falando, Fabio? Ah, as bolinhas aqui da... De Rude, Bozada. Não, só tem essas. Ah, essas aqui. Aí quando for usar, tu vai embaralhar de novo, jogar lá em cima e vai cair aleatoriamente. Não, perdão. Essas daqui. Eu tava olhando a mãozinha do Márcio. Só tem essas bolas. E todo início de rodada, elas são jogadas aqui nessa torre, nessa porra aqui, sei lá. E aí caem em canaletas aleatórias. O vagabundo pegou a mecânica do Potion Explosion e botou em outro patamar, né? A mecânica física, né? Porque, na verdade, isso aqui é o Grand Austria, tá? São os dados do Grand Austria. Sim, sim. É o mesmo chame do Grand Austria, dos dados. E se não tiver a bolinha, essa ação não existe nessa rodada. Pode ser mencionada, exatamente. Beleza. E se só tiver uma bola, assim, vai ser uma ação com força algum que... Uhum. Enfraquecido. Sim. E vem cá, tu não falou da passagem aqui, né? De passagem. Isso aí tu vai falar depois. Vou falar. Isso aqui é do Grand Austria também, cópia escancarada. Vou falar depois. Tu também é quase um Space Cantina, né? E também é meio cópia, né? Não, o Grand Austria que é cópia. Grand Austria que é cópia, né? Ele vem depois, mano. Tá puxando o saco dos amiguinhos, tá certo? Não, eu trabalho com datas, eu redigo. Eu trabalho com datas. Mas o Space Cantina foi lançado... O financiamento do Space Cantina foi feito quase um ano antes do Grand Austria. Aí o Grand Austria lançou, aí foi quando o Space Cantina lançou também. Bozada, tá na ação de ciência. Então, pega X de ciência, onde X é a força da ação, tá? E pode fazer um upgrade de ciência. Que é a que eu vou explicar no... Pegar X de ciência é subir essa parada aqui, hein? Não, não. Desculpa. Ganhar dinheiro, ganhar barro e ganhar ciência aqui. Esses marcadores aqui. É só o máximo que consegue ativar. E clica com a mão esquerda, botão esquerdo ou botão direito que vai aumentar ou diminuir. Tá? São os três recursos do jogo. Ciência, barro e dinheiro. Ganhar X de ciência é aumentar aqui, tá? E você pode fazer um dos upgrades de ciência. Que são esse daqui, ó. De oito de ciência, que serve só pra ponta de vitória no final do jogo. Esses quatro aqui, que servem pra ação, que eu vou explicar já já. E esse daqui, ó. Esse é meio discreto aqui. Paga quatro de ciência e vira esse... Vai melhorar esse teu track aqui. Vocês já vão ver qual é o impacto dele. É... Beleza. Então, você escolhe um desses seis upgrades pra fazer. Paga a ciência e faz. Se quiser. E pode pegar um livro. Os livros estão aqui, ó. São essas cartinhas aqui. Os livros, eles têm um custo fixo, em função da força que o livro... A ação do livro te dá. E um custo variável em função de... A quanto tempo o livro tá lá, tá? Os livros vão barateando à medida que eles vão passando mais tempo lá, tá? Agora eu vou dar minha referência também. Chupado do Glória Monde, isso aí, ó. Chupado do Glória Monde. É... Hoje em dia tem tanto jogo com essa porra. Será que foi o Glória Monde mesmo? Não, é bem possível, cara. Bom, você paga o custo lá e escolhe uma dessas colunas aqui pra botar o livro. Tá. Uma dessas quatro colunas. Respeitando a seguinte regra. Cada coluna só vai poder ter uma cor de livro. Hum, entendi. E cada cor só pode estar em uma coluna. Tem um caralho de livro aqui, né? Tem povo entrando mais aqui, 33 livros, é isso? Sim, isso, isso. É, isso. Repete aí, só pode ter um tipo de cor por coluna, né? Isso. E cada cor só pode estar em uma coluna. Mas o livro não tem porra nenhuma pra ler. Não precisa ler esse livro, não, né? É que nem a regra do jogo com gozada. Tem que ler na hora. Tem que ler na hora. É que nem o jornal lá dos caras da Cidade de Deus. Só sei ler figura. Então, tem figura aqui, tá tranquilo, cara. Vivo de regra do Rogério. Lê as figuras e... Agora, se liguem. O preto é uma cor coringa, tá? Então, é coringa total. Você pode ter várias colunas com preto e você pode ter uma coluna com amarelo e preto, por exemplo. Obviamente, aquele preto lá é amarelo. E aí, quando você põe o livro, cuidado que você chegar com o livro muito perto daqui, ele já dá um tanque aqui numa... Entendi, ele já pega. É, é. Então, dá uma olhada. Vou botar aqui afastado pra vocês verem. Bom, vai acontecer esse efeito na hora. O que tiver no raiozinho, tá? E você vai ativar esse efeito aqui de cima e de todas as cartas que estão naquela coluna o efeito de cima só. O do raio já vai estar tacado aqui, não vai dar nem pra ver. O do raio já resolveu antes. O raio das cartas anteriores daquela coluna já resolveu. Esse daqui vai resolver de todas as cartas daquela coluna, tá? E na ordem de baixo pra cima. Pode ser relevante. E se você tiver... Se você tiver destrancado aquele upgrade, você vai ganhar o coisa do upgrade também. Pra cada carta que você coloca lá, você vai ganhar aquilo. O upgrade é como um dos três índices. Exatamente, exatamente. Como se fosse uma carta a mais lá, sem ter tido o benefício do raio, tá? Ok. Só que você tem um limite de quantidade de cartas que você pode ter em cada coluna, que é indicado pela altura da tua ficha aqui, ó. No início a gente só pode ter um livro por coluna. Tem que chegar com isso aqui, aqui, pra poder ter dois, e lá em cima, pra poder ter cinco livros na mesma coluna. Não me lembro aqui se o upgrade desse tá, eu vou dar uma barateada nisso. Dá. Dá uma leve barateada. Eu não gosto da simbologia aqui desse jogo. Aqui tem um desenho de um livro também. Sempre que você tiver esse livro aqui, que por acaso é esse daqui da carta que eu peguei, isso significa avançar nessa trilha. Ah, tá. Um livro aberto é avançar nessa trilha aqui, ó. Entendi o que é. E livro fechado, que é esse símbolo aqui, é pegar uma carta de livro. Não, pegar a carta de livro. Entendi. Essas cartas. Pagar por ela e botar numa das colunas. Beleza. E, finalmente, a última ação. A última ação é a mais simples. É você pagar um de dinheiro pra fazer qualquer uma das outras quatro ações. Entendi. Com a força dessa ação aqui. No caso, força cinco. Tu pegaria cinco dinheiros, né? Não, não, não. Vou pagar um dinheiro pra fazer uma dessas quatro ações com força cinco. Beleza. E nesse caso... Desculpa, Bozada. É aquela que não tem nenhum ali, né? É. Você vai poder fazer. A menos que também não tenha nenhuma aqui, tá? Entendi. E, além disso, você vai poder pagar três de grana pra ganhar um livro aberto, que é justamente subir aqui. Show. Tanto essa daqui quanto essa daqui é uma vez só, tá? Você não pode pagar nove pra subir três livros. Ok. Ok. Expliquei as ações das bolas. Vou explicar a ação do... do Rabino. Vocês lembram, na tua vez de jogar, você vai pegar uma bola ou vai fazer a ação de Rabino se você não fez ainda a ação de Rabino, tá? Quando você fizer a ação de Rabino, o teu Rabino vai ficar aqui em cima de um treco e você... vou usar lá. Vou usar lá. Deixa eu só pra fazer um resumo pra eu entender essa parada toda aqui. Então, quer dizer, pra entender essa simbologia toda dessas porra aqui, dessas ações. Esse aqui, um dinheirinho. Então, aqui, você paga um de dinheiro, espelha, essas paradas aqui de cima, e se quiser pagar três, um livrinho aberto anda lá. Esses aqui, X, ciência, X, ciência, um upgrade de ciência. Então, o X, ciência, o que é? Quantas que quiser? Como é que é isso? Não, o X é ganhar, acho que é isso. O X é sempre a força da ação, o número de bolas... O X é a força da ação. Então, ganha isso de ciência, aqui faz o upgrade de ciência, e o livrinho. Isso. É. Comprar, tá, o livro. Não é pegar de graça, não. Pagar o custo lá. Ah, tá. Pago, não vou comprar um livrinho aqui. Tá com o livrinho aí agora, Bozão? Não, não tá livre, não. Tô ocupado. Tô ocupadinho, ocupadinho. Tô ocupado. Ação do Rabino. Se você ainda não fez ação do Rabino, você vai pegar o seu Rabino e colocar num desses seis lugares aqui que ainda não estejam ocupados por um outro Rabino. Tá? E vai fazer aquela ação indicada ali na hora. Esse, eu acho, o único defeito do jogo, tá? E isso aqui vai determinar o player order da próxima rodada também. Quanto mais em cima, vai ser o próximo jogador. Mas esses negócios são aleatórios aqui. Pode ser que a melhor ação esteja aqui em cima. Então, além de pegar a melhor ação, você vai ter o starting play. Tá? Acho que faltou um balançamento aqui. Tu vê que fica uma parada quebrada, uma mecânica meio quebrada. Meio um feld, assim, né? Quase um feld, assim. É, tá tranquilo. Agora, esse último tile, esse símbolo aqui, procura indicar isso. Você pode vir todo mundo aqui, tá? Isso aqui não tem limitação, não. E ele vai estar sempre aqui. Esses aqui vão sair de rodada pra rodada. Esse aqui vai ficar aqui. E se mais de um vier aqui, quem veio primeiro joga antes do... Eu vou explicar essa ação aqui, que essa ação vai estar sempre aqui. E... E as outras... Oi? Rosada, é só uma... Quer dizer, as três ações são... Você faz uma, 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 uma e do Rabino, uma, 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 uma. Ou você faz outro Rabino? Não, você... Você faz... Nenhuma das duas... As três ações? Não. Na tua vez, você faz uma das três. Mas você pode começar pelo Rabino, por exemplo. Se quiser. Ah, pode começar pelo Rabino. Pode, pode, pode. Você vai fazer ao, ao todo, uma de Rabino e duas de Bola. Dada na ordem que você quiser. E alternando. Alternando jogador pra jogador. A gente vai repetir. Pode botar a Bola no Rabino dos outros? Pode botar a Bola no Rabino dos outros. Oi. Uma questão. Vão ser quantas rodadas no total? Quatro rodadas. A gente vai fazer doze ações no jogo só. Tá? São três ações por rodada. Caralho, doze ações. Beleza. Doze ações no jogo. Por isso é importante a gente fazer coisas que dêem... Coisas grátis, assim. É assim. Essa versão aqui, uma última dúvida aqui. Essa versão aqui do... Do TTS, dessa perguntação, vem com a expansão? Aquela do dado? Não, não tem. Do dado? Não tem, não. Aquela expansão diz que é muito boa, entendeu? Que acelera bastante o jogo. É rapidinho, né? O jogo acabado. Cada um joga um dado, quem tirar o maior número ganha. Aí depois vira um grande jogo de leilão, né? Disseram que melhorou bastante o jogo, essa expansão. É. A expansão do dado, né? É porque essa temática de dado, Camila, é mais tipo um Carlos Couto, né? É mais autoral Carlos Couto, né? É uma pegada de Carlos Couto. É uma parada assim, porra, mais de buscada, né? Tem toda uma bossa envolvida na pedalada do dado. Isso aí. Eu digo que tá mais pra isso aqui, por um Fel Barros, né? Cartinha. É, Fel Barros, Fel Barros, um cara que sempre tem dado em casa. Isso aí. Vocês sabem porque que o Cacá, quando fez jogo, fez jogo com componentes bem simples, assim, né? Pra evitar que o nego faça sapateiro em cima do... Isso aí, pra que copie o jogo dele, né? Em cima do jogo dele, exato. Então, deixa eu falar desse último rabino aqui, lugar de rabino que você vai disponível. Só pra fechar aqui, eu tenho que fazer o último. É ficar com a parada que eu arrumo isso. Vou botar os moleque. Tá, beleza. Vai lá. Vai lá. Minuta aí. Mas, enquanto ele vai lá, o Bousada. Tá. São 12 ações. São poucas ações, mas não parece que o bagulho voa, né? O tempo voa desse jogo? Ele é rápido ou não, né? Exatamente rápido, cara. Assim, depois que eu terminar a explicação, duas... Assim, razoavelmente rápido. Um euro do peso dele, que não é leve, um jogo de duas horas, assim. Então ele é rápido, né? Sem contar a explicação. Isso aí. Talvez a primeira partida, vocês perguntando... Tem aquele apêzinho, já que você tá apertado... Não digo nem o apê, não. Não digo nem o apê, não, Fabrício. Digo, realmente, vocês perguntarem os símbolos e tal, deve demorar um pouquinho mais. Mas, duvido que passe de duas horas e meia. Duvido muito. Bousada, esse Styles aqui do distrito, ele é sorteado ou é fixo do jogo? Vai mudar. Pra essa nossa partida, não vai mudar. Não, não é isso que eu tô perguntando. Se eu jogar a outra partida, é a mesma que se configura? Vai mudar. Muda. Só que tem uma ordem, tá? Mas, se você tá vendo um número aqui, ó... É randômico, mas ele vai aparecer sempre numa posição, né? Na posição 1, na posição 2. Isso, isso. O 4 nunca vai estar antes do 3. Mas, por exemplo, poderia não ter saído o 4 aqui nessa partida e entraria o 5 ou 6 aqui. Entendi. Entendi. Não, porque eu fiquei com receio disso aqui ser meio de quareba, sacou? Meio... Sempre a mesma coisa. Vai fazer muda bem também, Márcio, as tripinhas, os artefatos, os teus objetivos de jogo, os teus recursos iniciais. Tem bastante coisa pra dar um feeling diferente a cada partida. Entendi. Uma coisa ruim de tu não ter posto senha é isso aí, tá? Toda hora vai pintar aí um gaiato pra dar uma olhada. Ah, é porque tem mesmo, não tem senha, né? Vai expulsa aí. É isso, ou então ter limitado o número de jogadores a 4, né? Que aí nego não consegue mais entrar. É isso. Quando eu for dar o reload, a gente vai ter que tomar aquelas decisões de setup e tal, aí eu faço isso. Eu crio uma nova sala com... Porque ainda pode entrar um gaiato, um mar, gaiato ainda e dar uma flipada nessa mesa aí. Pode mesmo? Eu acho que só pode flip quem... Quem tá sentado. Ou bem promovido. Ou quem tá sentado. Eu acho que só promovido. Quem não estiver sentado não rola, não. Quem não estiver sentado não rola, não. Então parece interessante, né? Ele poder ter esse poder. Não vejo problema nenhum o cara entrar e... Não, tudo bem. É só que o meu medo era de interagir de alguma forma aí. Entendi. Se bem que o cara vai entrar, vai ver o maluco Exucavia jogando. É, eu acho. Meu irmão, o maluco mete-lhe o pé, né, companheiro? É novo esse jogo, Bolzaro? É agora de S. Eu acho que ele saiu ainda. Ah, é agora de S. É só... O Fabrício deve saber melhor ainda. Eu diria que não tá vendo. Eu não sei se tá vendo ainda. Mas ele foi anunciado em Essen aí e foi vendido lá, né? Você podia comprar na feira, tinha pra vender. Entendi. Mas eu não sei se no mercado tá aberto ou não. Vai lá, finaliza esse último aí. Então, esse último eu vou explicar. Os outros eu vou explicar. Vou falar um ou outro aqui pra vocês terem uma ideia. Da iconografia e depois a gente vai. Isso, isso. Mas esse último tá disponível em toda rodada. Esse daqui é ganhar dois de um dos três recursos. E matar um golem seu. É interessante matar o golem, né? Pra deixar ele passar lá do bagulho, né? Pra ter um controle sobre ele. Tem alguns motivos pra você matar um golem. Primeiro é justamente não deixar o bicho correr muito, tá? E quando você mata um golem, você pega um daqui e coloca aqui no cemitério de golems e você ainda vai ganhar um troquinho aqui. Ah, tá. Ficou famoso, Togo. Você vai escolher onde matar. Mas tem cova rasa aqui. Tem famosa também. Quando acabar os passos ali. Isso que eu ia te perguntar. Ah, então são quatro goles. Tem quatro e pronto, é isso? A gente começa com dois e pode ter mais quatro. Cada um pode ter até seis. Ah, pode ter até seis. Mas aí morrer eu não tenho reposição, não. Não, os que morrerem não ressuscitam, não. E quando você mata um gole, ele tá mostrando aqui, ó. Você perde um de força. Não sei qual é a lógica disso. Quando ele nasce, ganha dois. Quando morre, perde um só. No treco. Tá meio caidão, assim. Ok. Então a gente vai matar golems, tá? A não ser que você não faça golems. Aí tudo bem. Dá pra manusear dois. Agora você... Cinco, seis golems aqui não dá. Não tem como. Vai ter que... Vai ter que matar mesmo. É. Beleza. Algumas ações aqui, por exemplo. Aqui, você ganha um ouro. E ganha um ponto por artefato. Esse símbolo aqui é do artefato. Por o artefato que você tenha pronto. Sim. O primeiro lá de cima é o quê? Três tijolos. Você ganha três tijolos. O direito de construir um golem. Uhum. Esse... E um golem seu anda um pra frente... Ou um pra trás. Um pra trás. Ativando a ação. Maneiro, maneiro. Tá? Sempre que tiver o desenhozinho aqui do golem andando, ele ativa a ação. Tá? É... Ativa... Sem deitar. Sem deitar. Esse é o... O martelo que é o símbolo dele deitando. Eu vou dar uma... Sei lá. Sei lá. Qual é a lógica? Aqui, por exemplo. Essa ação aqui. É pegar um golem seu, andar dois pra frente ou dois pra trás. Na verdade, não é um golem seu, não. É gastar dois pra frente ou pra trás. E ativá-los, mas deitá-los. Só repete essa última parte. Por que você daria pra frente? Por que você daria pra frente? Por causa do posicionamento. São melhores. As ações são melhores. É. Só que ele começa a disparar. Mas... Mas... As ações são melhores. Tá? Ô, Bolzada. Quando tu falou. Ah, não é andar dois pra frente ou dois pra trás. Mas ia gastar. Aí picotou. Eu não entendi. Mas pontos de movimento com os seus golems. Pode não ser com o mesmo golem. Ah, tá. Tu pode explitar entre os golems, tá? Sim. Ok. Aqui, você ganha um livro sem pagar o custo fixo dele. Entendi. Você paga só o custo da posição dele. Entendi. E por aí vai. Eu vou explicando só pra você ter uma noção. É como se for aparecendo, a gente vai tendo uma noção. Exatamente. Exatamente. Beleza. Tá? Que eu vou dar o reload aqui de qualquer maneira. Tá. Ele vai dar o reload pra gente começar. A regra acabou, né? Não. Mas o principal já foi. Mas cinco minutos acaba. Eu vou explicar o que acontece. Acabei a fase três da rodada, que é o principal da rodada. Visões, tá? Depois disso, a gente vai determinar o player order. Deve ser de acordo com as ações lá de cima. Do Rabino, exatamente. Isso. Depois disso, você vai olhar os visitantes. Ah, quando você pega as bolas das ações, você coloca no olho do teu golem aqui. Eita, que maneiro, mano. Por isso que são duas ações da Lima e do Rabino, maneiro. Isso. E você, em princípio, você vai tentar atender o que o visitante pede naquela rodada. Uma bola azul e uma vermelha. Uma bola vermelha, maneiro. Não precisa ser nessa ordem. Tá. Isso pra atender o que acontece? Vou explicar já. E a bola branca é coringa. A bola branca é ruim porque você não anda o assistente. Não anda o assistente, tá? É, as coloridas andam, a preta anda dois assistentes. Só que a preta... Qual é a do assistente aí? Ele vai... Ele vai... É, exatamente. Ele tem dois impactos, que eu ainda não expliquei. É... A preta não... Se você pegar a preta, você não vai atender o visitante. A preta não é nenhuma cor. Não aparece ali em cima. Nunca tem aqui e não vale com o coringa, tá? E a branca é coringa. Se você atender o visitante, você tem duas opções. Ou ganhar um dinheiro, ou usar um dinheiro pra fazer uma ação fortinha. Aqui, por exemplo, é... Gastar três pra ganhar um livro, que é um avanço. Nesse track aqui. E o seu assistente azul avançar um espaço pra cá, tá? Aqui, por exemplo, pagar três pra um golem seu avançar um pra frente ou recuar. E você poder ativar dois golems seus. Sempre que tiver o martelo, se ativa, mas deita, tá? Bozada, só uma dúvida aqui. Tu já falou sobre isso. Os assistentes e os golems podem ocupar o mesmo espaço. Os assistentes vão em cima, tá? Os golems vão embaixo. Em cima não. O meu assistente pode ocupar o mesmo espaço. Ah, entendi. Pode, pode, pode. E daí pros golems. Não tem problema nenhum. Pode ter vários golems do mesmo jogador, jogador diferente. Até porque no setup não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Mas os assistentes também passam isso. Ah, sim. E uma regra de ouro, cara. Sempre que você for mover um golem, você pode mover um que tá deitado. E aí ele levanta. Tá. Ao invés dele mover, ele fica de pé. Não, não, não. Não, não. Ele levanta e move. Ah, beleza. Beleza. Exatamente como é que faz movimentar algum... Por exemplo, lembra? No início da rodada, a gente tem ponto de movimento com golem. Lembra disso? Sim. Se você, por exemplo, deixou um golem que você não moveu e ele tinha deitado na anterior, ele vai continuar deitado. Ah, ele anda deitado. Não, 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 não. Os que você não mover continuam deitados. Os que você for mover, sempre imediatamente antes de mover, você levanta, anda e ele continua em pé. Pronto pra ser martelado de novo. A importância disso, Camilo, é por isso. Que o golem só faz ação se ele estiver em pé. Se ele estiver deitado, ele já fez ação, né? Então, não vai conseguir executar uma ação com ele. Ele precisa mover antes pra conseguir o martelo. Então, assistente é isso, tá? Na pior hipótese, você ganha um dinheirinho, mas se você quiser gastar um dinheiro, você faz uma ação forte. E essa é a fase 4 aqui, 5, perdão. Verificar os visitantes, quem atendeu o visitante. O 6 é o ícone, tu recebeu o barato. É, mas olha só, se liga, tem encame de vários lugares. Tem daqui, tá? E tem daqui do lado. Tem daqui do encame de ponto da trilha da força do golem, ficado aqui, ó. Tá? Tem daqui dos artefatos que você já concluiu, você ganha os encames aqui. E tem, respondendo a primeira parte da sua pergunta, ou melhor, a primeira parte da resposta da sua pergunta, Camilo. O encame dos assistentes, você vai ver onde os seus assistentes estão e eles vão dar encame aqui também. Tá? Ok. Depois da gente ganhar o encame, todo mundo tem direito a fazer um upgrade qualquer, daqueles três tipos de upgrade, lembra? De ciência, de golem ou de artefato. Pagando, tá? Não é de graça, não. Tudo pagando. Tudo pagando. E depois disso, a gente vai ver se a gente dá com golems muito avançados. Em relação aos seus assistentes. Então você vai ver, em cada linha que você tá, quão além os seus golems estão na posição do seu assistente. Então... Essa diferença é o quê? Você tem que pagar em ciência. Tá? Como se você estivesse abusadinho, né? Se eu correndo e o assistente não tá no seu... O assistente tá mais à frente do golem, não tem problema não, tá? Não pode ir ao golem. E se você tiver dois golems na mesma fila, você verifica cada um deles em relação à posição do assistente. Ainda tem um terceiro benefício de avançar com o assistente. O primeiro assistente a cruzar essa fronteira aqui, ganha isso daqui, ganha isso daqui, ganha isso daqui, tá? Que vai valer ponto de vitória no final do jogo. Esses... Qual o nome dessas castiçais, judaicos aqui? Esqueci o nome. É isso o jogo por quatro rodadas. Final do jogo. Tem aqui a pontuação de final do jogo. Se liguem, se liguem pra mirarem nisso. A gente vai ver quantos... Qual o nome mesmo, Camilo? Menorá. Quantos menorais laranja você tem? Os menorais laranja vão vir dos up-golem. Aí você vai multiplicar o número de menorais laranja que você tiver pelo número de golems que você construiu. Entendi. Não importa quantos estão vivos. Quantos... Você tirou daqui. Beleza. Mesma coisa pra menorar azul. Pra quantas colunas diferentes você tem que ter um livro. Peraí, desculpa. Nesse do golem, é pelo espaço em branco que tu deixou ali em cima? Ou quantos golems estão no tabuleiro e no cemitério? Não, quantos vazios aqui? Até quatro. Vamos assim por quatro. Isso. Tá bom. Aqui. Menorais azuis. Menorais azuis. Vezes o número de colunas aqui que você botou livro. Não interessa o número de livros. Não interessa o número de livros em cada coluna, desde que seja maior que o reto. Entendi. Tá? É sempre... O segundo termo do produto aqui é sempre no máximo quatro, tá? No máximo quatro bolems. Tem livro branco, ou bozada? Tem livro branco? Não, mas tem mais uma cor aí que eu não lembro qual é. Ah, tem outra cor aí. Deve ser um dia, João. Tem. Acho que é verde. Mas não é branco, não. Acho que é verde. Beleza. E aqui, você vai ver o número de menorais amarelos que você tem, vezes o número de artefatos que você completou. Completou é só botou a grana aqui. Deu de ouro, é. É. Completou, basta ter feito o artefato, tá? Além disso, vou pular essa aqui, essa aqui vou deixar por último. A gente vai ganhar uma pontuação de... Vai ver os recursos que sobraram na sua mão. Uhum. De verde por cinco. E essa daqui são as cartas de objetivo. Não, e tem isso aqui também. Não sei o que ele botou na mesma linha. Isso aqui é, no teu track de livro aqui, se você tiver chegado num dos três últimos lugares, você vai ganhar dois... E tem pontozinho ali, ó. É, sempre que tu vê as estrelinhas de Davi, a pontuação. Sim. Cuidado que isso aqui é pontuação de fim de jogo, não é de encame, tá? Você tem encame aqui, você tem encame de conhecimento, mas isso aqui é só fim de jogo. É fixo, só no final do jogo. Isso daqui são as cartas de objetivo. Eu vou abrir as minhas aqui pra mostrar pra vocês. Vamos supor que eu tivesse ficado com essas três cartas. Você lembra? Vai ter o draft, né? Cada um vai ficar com quatro, eu escolhe três pra manter. Vou passar, isso aí. Aí, seguinte, se eu cumprir esse requisito, eu ganho quatro pontos. Se eu cumprir esse, eu ganho seis. Se eu cumprir esse, eu ganho quatro. Além disso, vou explicar cada um desses aqui. Eu vou ver quantos tipos diferentes de objetivo eu cumpri. Isso. Coloquem um de vocês aí pra ver se eu acho um tipo igual pra mostrar. Até agora não. Até agora não. Tipo igual? Esse aqui. Esse aqui, exatamente. Vamos supor que eu tivesse feito esses daqui. Eu tivesse essas três cartas aqui. Se eu cumprir os três objetivos, eu vou ganhar quatro, mais seis, mais quatro. Só que aí eu tenho só dois tipos diferentes. Que é o tipo de ouro e o tipo de assistente vermelho. Beleza, também é mais dois pontos. Dois pontos estes. Embaixo é sete coletes da parada. É o número de tipos de cartas diferentes que você cumpriu. Uhum. Entendi. Esse daqui, dez ouros, isso é ter dez ouros nos seus artefatos. É ter feito os quatro artes. Esse é ter oito ouros nos seus artefatos. Esse é o teu assistente vermelho ter chegado pelo menos no nível seis. Tem uma coluna aqui indicando o algoritmo humano. Maneiro. Muito maneiro. É que a quantidade de objetivo... Desculpa. Muda com a quantidade de jogadores? Por que esse quatro ou mais aqui? É um lugar aqui que a gente pode comprar mais objetivo aqui, Marcelo. Tá bom. Mas não é muito comum, não. Tem ação de Rabino que dá objetivo. Mas não é farto, não. Mas dá para pegar quatro ou cinco. E se não cumprir o objetivo, tem penalidade? Não, tem não. Tem não. Tem não. Agora, o Bozada. Beleza, tá bom. Faltou tu explicar lá a passagem, tá? Que tu não explicou aqui. A passagem é o seguinte. Se chegar na tua vez de jogar, você quiser passar sem ter feito as três ações ainda, você pode. E aí você vai ser pulado até todo mundo fazer as três ações ou passar. Primeiro a passar, pega esse tilezinho aqui. Segundo a passar, pega aí. Depois que todo mundo terminou de jogar, os que passaram, os que não fizeram as três ações, vão poder fazer as ações. Só que, antes do primeiro jogador fazer a ação, a gente vai tirar todas as bolas daqui que compraram, jogar uma fora. Ele vai escolher, perdão. Uma bola para jogar fora da bola. E vai jogar tudo aqui de novo e elas vão ser ressorteadas, tá? Isso é basicamente aquilo que você perguntou, Márcio. Porra, queria fazer essa ação pra caralho e não caiu nenhuma bola aqui. E, por exemplo, não caiu nenhuma na outra rodada vai ser diferente. Ou tinha só uma lá, o filho do Bozado jogou antes e fez isso. Você pode passar e aí, depois que todo mundo fizer todas as ações, essas bolas vão ser rejogadas aqui na esperança de caírem as bolas ali no lugar que você quer. Aí define quais ações que a gente vai usar. Um cara fez duas ações, outro fez uma. Na segunda rodada aí, só vai completar até três cada um, né? Um vai fazer dois. O cara que fez três não entra nessa segunda rodada, né? Não, não entra nesse pós-fim da rodada, não. É só quem não tiver feito as três ações. E aí ele vai fazer quantas foram necessárias? É fácil ver. Ele tem que olhar pro golem dele quantas bolas tem nos olhos do golem dele. E se o rabino dele já tá posicionado aqui ou não. Aí ele vai ser fácil identificar o que tá faltando ele fazer. E qual é a utilidade? Mas é obrigado a fazer, né? Quer dizer, não tem por que não fazer. Não tem por que não fazer. Não tem por que não fazer. Qual é a utilidade dos dois furinhos aí no número um? Porque você pode fazer isso novamente. Você vai botar a bola aqui. Aí vai fazer uma ação. Ou passa de novo. Vamos supor que você e eu tenhamos passado. Você primeiro. Aí você vai escolher uma bola pra tirar. Vai jogar a bola lá. Porra, não saiu de novo ainda. Você pode falar passo. Aí eu jogo. E eu posso falar passo também. Ou jogar. Aí depois vai voltar pra você. Aí você vai tirar mais uma bola. Ah, tá bom. Esse espaço é pra marcar as bolas que você retirou antes do sorteio. E quando retirar a bola, joga tudo pra lá de novo. Volta. Ok, ok, ok. E é o primeiro a passar que tem essa prerrogativa de escolher quais bolas vão ser retiradas. Ok. Isso. Bom, é isso. Eu vou dar um reload aqui. Tá.